Salve, salve minha tropinha, é, estamos começando aqui um dia, ele não tá muito bom meu dia hoje, porque galera, vocês viram aí no último vídeo aqui né galera, no último episódio né, a gente acabou sendo expulso da nossa casa devido aí a invasão que a gente fez lá na polícia né, e a polícia descobriu aonde a gente mora. Porque a gente deu uma foguinha na polícia com a caminhoneta do meu irmão, ela foi presa e aí galera, eles descobriram onde a gente mora, mas o que aconteceu hoje galera, eu encontrei a chave na antiga casa da minha avó onde ela morava galera, porque eu não posso mais morar lá onde a gente morava né, lá com meu irmão e tal, ele até me expulsou de casa porque a caminhoneta dele ficou visada né galera. Então eu cheguei aqui na antiga casa da minha avó, galera, esse vai ser o lugar aonde que a gente vai morar por um tempo tá ligado, o exito tá aqui ó, solto e solitário no mundo, porque né, como vocês sabem ele é pronta demais né, tanto aqui na cidade dele, quanto na escola, até mesmo na casa dele com o irmão dele galera. Então ó, essa é a casa onde a gente vai ficar, esse daqui é o nosso banheiro né, a partir de agora, essa aqui é a cama velha da minha avó né, a gente vai ter que dar uma lavada nessa cama aí galera. E esse aqui é a sala né, a sala e a cozinha junto com a sala, a casinha é um pouco pequena galera, porque como o exito ele tem 16 anos, ele já tem que aprender a se virar sozinho né, na vida galera. Então ele vai ter que começar a ir trabalhar tipo meio que na mirim né, mirim aqui na minha cidade é aqueles trabalhos onde as crianças aí começam a trabalhar cedo né, a partir dos 14 anos. Só que o trabalho do exito galera, é um pouco diferente, como você vira aí no título, ele recebeu uma proposta aqui no celular dele galera, pra gente fazer uns trabalhos meio que ilegais né. Então galera, hoje a gente vai pro nosso primeiro trabalho e parece que a gente tem que, como que eu posso dizer, trazer alguns veículos embora pra casa. Por que? Toda aquela repercussão que a gente fez com a caminhonete dando fuga, apareceu aí alguns trabalhos pra nós né, e a gente não pode deixar de encarar esse trabalho. Então galera, vocês vão comigo nessa aventura, mas antes deixa aquele likezão pra fortalecer, fechou? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações se você já for inscrito. E também clica no botãozinho seja membro pra você aí fortalecer o canal, beleza galera? Então vamos até a localização que a gente precisa encontrar alguma coisa, algum aparelho né, sei lá, pra gente poder encontrar esses veículos aí né. Então pelo que a gente tava vendo galera, no último recado do cara, são motos que a gente precisa trazer aí né, que a gente precisa meio que roubar né, ou pegar emprestado. Ô cara, cuidado aí véi, a gente precisa pegar emprestado. Então vamos comigo aí nessa aventura galera, que vai dar tudo certo, beleza? Vai deixando um likezão e compartilha com seu melhor amigo hein, beleza? Só bora que bora daquele jeito né. Chegamos da escola e já chegamos aí numa casa diferente né galera, o nosso novo lar. Vamos que vamos então ver qual que vai ser o nosso primeiro veículo né. Bom galera, estamos chegando aqui até a casa do Lester né, eu acho que o nome dele é Lester mesmo né. Esse cara aqui é um nerd meio doido, foi ele que descobriu o nosso vídeo na internet galera, que a gente deu fuga e viralizou na internet, né. Então galera, vamos ver aqui o que ele tem pra gente, pra gente conseguir fazer esse tipo de trabalho né. Ô de casa, tudo bom? Deixa eu dar uma olhada aqui né. Ixi, deve tá trancado, ele deve tá fazendo cocô aí, alguma coisa assim. Ai que bagunça cara, que cara bagunceiro. Meu Deus do céu. Ih, eu acho que ele não tá aqui não hein. E aí Lester, cadê você cara? Ih galera, ele deixou uma mensagem aqui no computador. Olha lá. Bom, pegue a surpresa que está no armário e vá até esse endereço. Lá você encontrará motos pra você trazer até aqui. Você receberá algumas recompensas em troca desses veículos que você irá roubar. Então é isso galera, eu acho que a gente vai ter um ótimo pagamento. Deixa eu pegar aqui no armário aqui, que eu acho que é aqui embaixo aqui ó. Deixa eu ver, opa, peguei galera. Nossa, é uma arma ali, é ninja galera. Nossa, se eu atirar aqui será que dá alguma coisa? Meu Deus, isso daqui é pra gente se defender caso aconteça alguma coisa de errado né galera. Então é isso. Já temos o endereço e também já temos uma arma pra gente se defender. Então vamos até esse endereço e tentar ver qual é a próxima moto né. Qual é a primeira moto aí que a gente vai levar embora pra casa. Beleza galera? Então vamos subir aqui na nossa bike e vamos acelerar pra lá, beleza? É isso. Vai deixando aquele likezão. E agora a gente tem tudo pra fazer um trampo aí né. Será que a gente vai ser aí um possível trabalhador ilegal? A gente vai ser um possível aí assassino de aluguel? Sei lá né. A gente ainda tá tendo decidido aí o nosso novo trabalho né. Mas é isso. Vamos que vamos naquele jeitão, naquele speak. Vamos que vamos galera. Deixa o likezão e vou matar esse endereço hein. Ai galera. Meu Deus, é muito longe pra andar de bicicleta. Eu vou fazer o seguinte. Chegamos aqui no endereço, mas eu vou deixar minha bicicleta aqui intocada aqui debaixo. Caso pra mim não perder ela né. E é o seguinte, vamos aqui então invadir a casa do cara véi. Quem será que é essa moto aqui mano? Vamos ver. Ai, é muito alto essas caras galera. Meu Deus do céu, vamos que vamos né. Que o negócio aqui fi, o negócio é sério. A gente entrou pra esse trabalho agora. Agora fi, a gente vai levantar muita grana e pode ser que a gente consiga comprar nossa própria casa né. Mas por enquanto vamos ficar ali na casa da nossa avó mesmo. Ó. Ixi, já tem então seguranças ali galera. Carinha minha arma, deixa eu pegar aqui na bolsa. Pronto, pegamos aqui na bolsa galera. Agora a gente só precisa se livrar daqueles caras ali ó. Vai ser agora. Boa. Eita, aqui não. Aqui ó, boa. Eita. Cadê? Tá vivo ainda. Ai, caramba. Isso aqui também. Boa, vai pra lá. Foi, 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 foi. Eita. Será que eles desmaiaram? Desmaiaram. Esse daqui não mata ninguém. Esse daqui é só pra desmaiar galera mesmo. Cadê essa moto? Cadê essa moto galera? Nossa, achei que eles estavam aqui a moto. Ai meu Deus. Tô vendo ela daqui. Eu acho que esse segurança aqui tava na hora de almoço galera. Mas não tem problema. A gente tá vendo a moto ali já. Agora a gente só precisa ver se tem mais alguma segurança por aqui né. Bom, eu acho que tá tranquilo. Vamos correr, vamos acelerar. Ai, vai. Vamos, vamos embora. E sai com essa moto daqui. Beleza mano. Agora, vamos ver, vamos ver. Eita. Nossa galera. Vocês já sabem o que é essa moto aqui? Comenta aí. Comenta aí galera. É isso mesmo. É a primeira moto do Renato Garcia galera. Que eu sou muito fã né. O Exito é muito fã do Renato Garcia. Conseguimos pegar aqui a nossa primeira moto. Vamos ver qual que é a segunda moto. Eu acho que o trabalho de hoje, eu acho que é só duas motos. Mas a gente precisa ver realmente aqui no nosso celular. Se é só duas motos mesmo. Beleza? Então já pegamos aqui a primeira. Vamos continuar acelerando aí galera. E tentar chegar até a casa da minha avó. Onde a gente vai ter que deixar elas guardadas lá por um tempo né. Até o Lester falar pra onde a gente tem que levar essas motos. Tá bom? Então vamos acelerar aí. E meter marcha. Vamos que vamos fi. Galera. Tamo chegando aqui já no centro da cidade né. Tamo quase perto aqui da casa da minha avó. Mas é o seguinte galera. Ai, tem polícia vindo atrás de nós. Porque viram que a gente é um pouco mais jovem. Dando piloto de moto né. Mas não vai ter jeito não. Aqui a gente vai dar fuga. Relaxa. Aqui nós é do grau. Aqui nós é do grau fi. Ó, 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 ó. Aqui não pega nunca fi. Aqui não pega nunca. Sem erro, sem erro. De motoca não pega galera. Eita, pega. Bati ali. Não dá nada não. De motoca não pega. A gente vai passar aqui nos becos aqui mesmo. Aqui ó. E já era. Opa! Aqui ó. É isso galera. Boa. Conseguimos despistar as polícias ali já. Agora vamos acelerar ali pra casa da nossa avó. E guardar essa daqui velho. Ó, ó, ó. Eita meu parceiro. Aqui o bagulho é louco fi. Só bora. Ó, ó. Jogou de lado, jogou de lado. E ó. É grau galera. Eles tão chegando perto hein. Aqui, aqui, aqui. Aqui não seu polícia. Quero bem pegar galera. Vamos lá, vamos lá. Galera, tamo chegando aqui na casa da minha avó, velho. Né? Parece a virinha do Chaves aqui, né? Se liga ó. Vários apartamentinhos. Vamos deixar essa moto guardada aqui dentro aqui galera. Né? Pra não dar problema pra nós. Ninguém vai ver essa moto guardada aqui. Até o Lester pedir pra nós conseguir, né? Entregar essa moto. Essa daqui foi a primeira galera. E essa arminha aqui ó. Foi muito boa pra gente conseguir entrar lá. E dar um jeito nos... Nos... Como é que fala? Nos segurança, né? Se liga só nessa moto velho. TJ6 Braba do Renato. Agora galera, a gente precisa ver qual que é a próxima moto. Mas antes, eu preciso fazer um pipim, né? Porque olha, me mijei nas calças todas. Dá uma segurada aí galera. Dá uma segurada. Bom galera, já fizemos um pipim aqui, né? E agora a gente vai pra próxima... Pra próxima... Como é que eu posso dizer? Pra próximo alvo, né? Pra nossa próxima moto. E a parada é a seguinte galera. Deixa eu puxar aqui no meu celular aqui. Pra gente já ver o endereço. Que parece que esse cara aqui tem uma moto vermelha. E é essa mesmo que a gente vai pegar. Beleza. Já vi aqui. E agora a gente só precisa partir pra lá. Beleza? Vamos correndo. Vamos a pé mesmo. Porque eu tô achando que é um pouco perto. Porque eu deixei minha bike lá. E depois a gente dá um jeito de buscar, né galera? Não vai ter problema nenhum não. Pera aí. Deixa eu pedir ajuda pra esse cara aqui. Ô cara. Pera aí, velho. Me dá uma carona aí. Ô. Me dá uma carona aí, velho. Me dá uma carona aí. Vai, vai, vai. Me dá uma carona aí. Que carona o quê, rapaz? Me peça esse carro aqui, ó. Seu doidão. Vai, tia. Sai do carro, tia. Sai do carro. Bom, você não vai sair? Você vai comigo mesmo nessa missão, hein galera. Não dá nada não. Vamos embora. Vamos pegar uma carona aqui, galera. Não pega nada. Eita! Meu Deus, a tia aqui vai ficar doida comigo. Vamos lá, galera. Vamos só pegar uma carona por enquanto. Depois a gente leva o carro embora pro cara lá mesmo. Não dá nada não. Aqui a gente tá ficando meio maluquinho mesmo. Relaxa. Vamos que vamos. Naquele espelho. Calma, tia. Calma. Vai dar tudo certo. Relaxa. Eu peguei uma carona até aqui. Essa localização aqui. Fica tranquilo. Beleza. Aqui, ó. Beleza. A tia aqui tá meio brava, galera, comigo aqui. Bom, não dá nada não. Não dá nada não. Seu marido vai ficar bem, dona. Relaxa. Fica tranquila. Bom, é só até aqui que eu precisava. Só até aqui, ó. Isso, ó. Pronto. Agora você pode ir embora. Não dá nada não. Pode ir embora. Pega o volante aí que eu tô saindo fora, tá? Beleza, galera. Chegamos aqui até o nosso endereço. Vamos deixar a dona embora com o carro ali mesmo? Não dá nada não. Ela que se vira. Mas agora, galera. Vocês já comentam aqui embaixo já, galera. Qual moto que vocês acham que é, né? Eita, pega. Tem cachorro aqui. Oh, oh. Eita. Tem vizinho ali também. Oh, vem só pescar aqui, tá? Eita. Nossa, galera. Tem segurança ali na frente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa. Tá cheio de segurança, galera. Deve ter uns quatro, cinco ali. Não dá pra ver direito. Ai, mas e agora? O que que eu vou fazer? Pera aí, galera. Eu tô olhando isso daqui. Tá parecendo que é o rancho deles. A fazenda deles que eles compraram. Eu tô achando que é o dos caçadores de lenda mesmo, hein, galera? Nossa. Eu tô achando que é o dos caçadores de lenda mesmo. Mas agora, qual será que é a moto que eles estão cuidando ali, galera? Bom, a gente vai descobrir isso daqui agora. Eita. Nossa. Um pulou. Beleza. Boa, boa, boa. Levanta não, Dodo. Levanta não. Aqui, aqui, aqui. Levanta não, rapaz. Aqui, ó. Boa, boa, galera. Boa. Boa, boa. Ai, meu Deus. Tem um apontando pra mim ali. Beleza, galera. Tamo vendo. Desmaiamos eles, galera. A gente não mata. A gente só desmaia, né? Ô, cidadão. Não fala nada não, hein? Porque a Catista não aponta pra você também. Você quer também? Opa, esse cara tá bêbado. Opa, opa. Não aponta nada não, hein? Galera. É a Rode Caburada do Renato, galera. É essa mesmo. Vamos ver se a chave tá aqui. Nossa, a chave tá aqui, galera. Bom, conseguimos pegar mais uma moto deles. Vamos embora antes que ele chegue, né, galera? Hã? Galera. São eles, ó lá. É o Renato. O Tiago. E o Leo. Eles tão gravando ali. Eles tão pescando, galera. Olha lá. Nossa. Ai. Essa era a oportunidade pra mim pegar um autógrafo deles, que eu sou muito fã, galera. Ai, mas eu não posso fazer isso. Eu preciso continuar com a missão, galera. É. Quem sabe um dia a gente não consegue um autógrafo deles e até gravar com eles, né? Bom, a gente precisa fazer essa missão, né? Que a gente veio pra isso. Conseguimos roubar duas motos do Renato. A XJ, a primeira XJ dele e a Ronde caburada, galera. Hã? Eita. Disparou o alarme, galera. O que que é isso? O que que é isso? Ai, galera. Eu tô achando que descobriram que a gente roubou as motos. Eu tô achando que eles descobriram, galera. Bom, vamos acelerar com essa moto aqui. Ele não anda bem. Ai, chamaram a polícia mesmo, galera. Meu Deus. Me deram até um comando aqui. Ai. Meu Deus. Não pode dar pra mim não, doido. Aqui, pra vocês. Aqui, ó. Ai. Meu Deus, socorro, galera. Nossa. Meu Deus. Eu vou ter que dar um jeito de despistar eles, galera. Eu vou ter que pegar a distância. Aqui, ó. Esperar eles virem, galera. Esperar eles virem. Pode vir, seus polícias. Pode vir. E ninguém vai levar essa moto aqui, não. Eu vou reganhar uma boa recompensa atrás deles aqui. Aqui, ó. Boa. Ai. Cadê vocês? Eles tão vindo, galera. Eu tô preparado. 3, 2, 1. Eles chegaram, galera. Eles chegaram. Ai. Vai ser agora. Vai ser agora. Aqui, ó. Ai, errei. Aqui, ó. Ai. Boa. Aqui, ó. Boa. Boa. Ai. Aqui, ó. Aqui, seu polícia. Aqui, ó. Boa. Ai. Meu Deus. Tô achando que eu sou alienígena. Beleza, garela. Nossa. Tem mais um ali. Vai ser agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, seu polícia. Errei, errei. Ai. Boa. Conseguimos, galera. Vambora. 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 Ai, seu policial bocudo. Ai, galera. Agora é só acelerar e guardar essa moto até o Lester vir buscar essas motos, galera. E fazer o nosso pagamento, né? Então é isso, galera. Deixa o likezão pra nós e comenta aqui embaixo qual moto ou qual carro a gente deve roubar aí no próximo episódio. Beleza, galera? Porque aqui, meu parceiro, aqui é Hornet, ladrão. Ninguém pega nós, não, doido. Aqui, ó. Pode vir, seu polícia. Pode vir. Pega nunca, seu polícia. Vamos que vamos. Ih, uh. É fogo de Hornet, rapaz. Vambora. Nossa, tá metendo bala em mim. É isso, galera. Tamo junto. Forte abraço. É nóis, rapaziada. Ai. E ai. Eita, pega. Quase que eu caio. Tamo junto. Forte abraço. É nóis, rapaziada. Eu fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti